Olá turma, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Galáxia se apresentando pra mais um passo a passo. Vamos apagar. Tá que tá hoje. Ó, tá te lindo. Vamos o que interessa. Pessoal, vocês já sabem, né? Tô fazendo feira terça e quarta-feira agora. Aumentei mais um dia. Quem quiser me conhecer, que fô da minha cidadezinha aqui de Niterói, é só passar ali, ó, na Coronel Vamos Machado, no centro, em frente à Casa Rídeo. Estarei lá de 8 da manhã às 4 da tarde. Quem quiser me conhecer, dá um olá, né? É só passar lá. Ó, me dá só um beijinho. Pode ser só um beijinho, amigo, não. E conhecer minhas peças, né? As que eu faço aqui, que vocês podem ver lá na minha feirinha, tá bom? Lorinha tá que tá danado hoje. Vou fazer mais um pedido que me fizeram lá na feirinha. Estão querendo uma caderneta de vacinação, né? Então, eu já fiz algumas, tenho até algumas lá pra vender, só que a pessoa quer com o nomezinho. Então, com o nomezinho, a gente tem que fazer uma especial, né? O nome do bebê é a Lili. É a bebê, não é o bebê. Ah, errei sem querer, né? Fica triste comigo, não. Então, nós vamos fazer. Normalmente, a caderneta, o tamanho que eu tenho na caderneta é 17 por 23. Então, dependendo de como você vai fazer, se você for desvirar a caderneta, você tem que dar 0,75 de margem pra cada lado. Se você não for desvirar, você pode dar meiozinho só, porque aí você vai passar o viés. Mas, eu ainda não decidi se eu vou passar viés ou se eu vou desvirar. Vocês sabem que comigo é tudo no improviso, né? Mas, como eu sei que a metragem é 17 por 23, eu cortei o tecido um pouco maior que isso. Sendo o quê? 17 é a frente, gente. Então, se a frente tem 17, você vai fazer com o tecido inteiro. Então, ele tem que ter, no mínimo, 34. Isso pra ficar apertadinho. Vocês não sabem se vão desvirar ou se vão botar viés? Corta com 36. Tá? Um centímetro de margem pra cada lado. Pra depois vocês decidirem o que eu vou fazer da vida. Faz igual a mim. Decida depois. Nada de decidir em cima da hora. Em cima da hora, não. Eu decido tudo em cima da hora. Nada de decidir com antecedência. É isso aí. Então, a altura tem 23. Tá? Então, se você vai desvirar ou não, bota uma margenzinha de 25. Bota 2 centímetros. 1 centímetro pra cada lado. Você vai precisar de um pra frente e um pro forro. Ok? Dentro disso aqui, gente, vocês podem fazer muitas coisas. Dentro desse tamanho aqui. Vocês podem fazer a caderneta com uma faixa no meio. Tá? Na hora de virar, ela ficar diferenciada aqui no meio. Vocês podem fazer ela meio a meio, emenda um tecido no outro e corta no tamanho que a gente quer. Vocês podem fazer de várias formas. Isso tudo vai dar, ó, cabecinha de vocês. Como ela não gosta de nada colorido, ou bicolor, ou tricolor, ou qualquer coisa que tenha mais de uma cor. Então, eu vou fazer com uma corzinha só, que é o rosa com poá branco. Dentro, eu vou botar a cor de rosa bebê. Aqui, nós vamos trabalhar também com a manta, tá? Essa aqui é a R1. Você pode trabalhar também com a manta R2. Eu vou quiltar os dois lados. Então, já que eu vou quiltar os dois lados, eu acabei de decidir. Vou botar viés. Porque pra você quiltar os dois lados, tem que ser com viés. Não dá pra você desvirar se você vai quiltar os dois lados. O fundo vai ficar preso, aí não tem como você desvirar, tá? Então, já decidi. Vou colocar viés e vou quiltar os dois lados. Então, vamos lá. Já cortei o meu tecido nessa metragem que eu lhe dei. O que eu vou fazer? Colocar a manta aqui. Aqui, gente. Eu tô aproveitando a manta. Vocês podem ver aqui? Que a manta, ela tá toda costuradinha, olha. Tá vendo? Eu tenho aí um videozinho que eu ensino como é que você emenda a manta, como é que você emenda feltro. Como é que você emenda várias coisas pra você não perder esses rastinhos que ficam, tá vendo? E assim a gente vai aproveitando. A coisa tá difícil. Não dá pra gente, né? Ficar desperdiçando o material. Então, vamos fazer o quê? Vamos adesivar isso aqui, ó. Com o ferro quente. Com o ferro quente. E depois, com a cola, eu vou adesivar o outro lado. Porque essa aqui é manta. O ferrinho, se tivesse cola, eu já adesivava aqui. Mas eu vou ter que usar a cola. Ferrinho quente. Ó. Vamos puxar aqui pra gente economizar. E quem sabe ainda não dá pra aproveitar aqui mais um pedacinho, ó. Vou botar aqui. Dá pra aproveitar esse pedacinho aqui, ó. Ó. Vocês têm que deixar um pouquinho, tá? Não é passar assim, não. Tem que deixar pra cola soltar com o calor e prender o tecido. Ó. Porque nós vamos precisar disso aqui pra poder colar o outro. No limite. Sacode. Cola o spray. Ó. Uma distânciazinha, tá? Pronto. Precisa muita não, gente. Ó. Pronto. Turma, inscreva-se aí no canal, hein. Só clicar aí do ladinho e se inscrever. Compartilha. E deixa o like se você estiver gostando. Aí. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a marcação. Quem souber fazer o caminho de bêbado, gente, pode fazer. Quem não souber fazer, faz esse aqui que é reto. Tá? Isso aqui nada mais é do que você segurar o tecido na manta. Tá vendo como é que é rapidinho? Não tem bicho de sete cabeças, não, gente. É vapit-vupit. Vamos nessa. Ó. Fez de um lado? Faz do outro. Também, se não quiser, também não precisa fazer do outro lado, não. Pode fazer de um lado só. Já falei pra vocês. Usa a imaginação de vocês. Você faz de um lado aqui na régua. Essa régua é de quinze, tá? Tô fazendo a marcação com cinco e cinco centímetros. Pessoal, se tiver alguma ideia, manda pra mim. Bota aí embaixo. Uma coisa que vocês estão com dificuldade, coloca aí, ó. Coloca aí embaixo aí pra mim, nos comentários. Que eu respondo, até agora tá dando pra responder todo mundo. Tô tendo problema, não. Não tem ficado ninguém sem resposta, não. Se alguém ficou sem resposta, manda de novo pra mim aí. Pode ser que eu não tenha visto, por alguma razão. Mas eu faço de tudo pra responder o que vocês me pedem, o que vocês me perguntam. Feito, ó. O que que eu vou fazer agora? Linha da mesma, rosinha. Vou fazendo rosa aqui, bem mais escuro. E vou fazendo ponto reto, tá? Esse ponto reto, gente, eu faço... Deixa eu mostrar pra vocês. Com essa peça aqui, tá? Eu já mostrei pra vocês. Eu tenho vídeo também, lá na minha galeria, lá nos cards. Eu tenho vídeo de como usar essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui eu boto porque eu consigo ver a linha, ó. Pra onde é que a linha tá indo, ó. Então, vamos lá. Quitado. Ó. Aqui, ficaria, acho que, melhor se fizesse com uma linha clara. Mas esqueci e fiz com a linha escura. A gente erra, né, gente? Vai ser o quê, né? Mas como aqui só vai aparecer um... Um pedacinho, então não vai ter grandes problemas. Bem, como eu fiz grandes, tá vendo, ó. Ó. Aí, fica essas rebarbas aqui. Então, agora nós vamos acertar isso tudo aqui, ó. Botar bem... Bem retinho aqui. Direitinho. Pra ficar uma coisa bacana. Muito bem. Ficou 35 por 24. Era 23 por 34. Tá lembrado? Então, esse pedacinho que sobrar aqui vai ser o pedacinho que vai... Vamos colocar o viés. Vamos precisar agora... De dois pedacinhos pra fazermos a aba aqui e a aba aqui. Essa aba aqui você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu vou fazer com 12, mais ou menos. Ó. Acho que 12 pra cá e 12 pra cá. Bem, turma. Cortei aqui... Dois pedaços, tá? De 14 pela altura. 14 de largura, ó. 14 de largura pela altura, que é 24. Fiz uma primeira dobra e agora fiz a segunda dobra. Pra quê? Pra ficar o acabamentozinho daqui, ó. Ó. Cortei dois tecidos desse tamanho. Tá? Vou passar uma costura aqui. Vai ficar direitinho aqui, porque a cadernetinha vai entrar aqui. Cortei dois tecidos de... 24 por 11. Ó. Dobrei no meio. Dois tecidos de 24 por 11. Dobrei no meio. Passar a costura aqui e desvirar. Aqui e desvirar. Passei a costurinha. Cortar aqui o biquinho, ó. Passei a costurinha. Agora vou desvirar. Ó. Esse aqui já passei a costurinha também, ó. Os dois tô passando a costurinha. Agora o que que eu vou fazer, gente? Pregar esse aqui, ó. Essa partezinha que a gente dobrou aqui, ó. Pra cima. E passar uma costura aqui. Aqui, pode passar uma costura aqui também. Aqui, a mesma coisa. Ó. Esse ladinho dobradinho pra cá. Um dobradinho aqui também pra cima. E aí, fica assim, ó. Bonitinho, ó. Agora passar a costurinha aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Bem, pessoal. Fiz um desenhozinho aqui no tecido. Escrevi. Agora eu vou passar um pontinho aqui, ó. Em volta pra segurar isso aqui. Ela pediu a mini, tá? E ainda não sei o que que eu vou colocar aqui. Depois que eu fizer essa capa aqui. Aí que eu vou prender as partes de dentro aqui, ó. Porque se eu prender a mini aqui, eu vou costurar essa parte também. Então, primeiro eu vou fazer essa parte aqui. Se vocês não quiserem, não precisam botar nada. Só botam a mini, é que ela pediu com o nome. Tá? Senão, eu botaria a mini aqui, um lacinho, uma coisa pra enfeitar. Né? Porque ela não pediu grandes coisas. Então, uma coisinha simples. Ok? Preparado a linha. E eu mesma bordei. Combra de tempo não, mas tá uma conso. Primeira vez, gente. Mas já tinha treinado um pouquinho antes. Mas, tá bom. Vou pegar essa florzinha aqui, ó. Vou colocar aqui. Ela pediu da mini, né? Vou colocar aqui. E aqui, eu vou salpicar umas pérolazinhas, ó. Pra dar um valor, assim, né? Mais bonitinho e sobressair. Porque tá muito assim, sem graça, esse rosinha. Só esse rosinha. Então, eu vou salpicar umas pérolazinhas aqui, ó. Pra dar uma vida. Tá muito mortinho. Mas isso aqui eu vou fazer por último. Que eu vou pregar isso aqui e isso aqui. E nós vamos fazer a parte de dentro agora. Vamos lá. Vamos abrir aqui, tá vendo? Ó, ficou o bordado aqui dentro. Mas não tem problema. Vamos botar aqui, essa parte aqui. Cuidado, gente. Pra não botar de cabeça pra baixo, tá? Aí. Ó. Essa partezinha aqui. Nós vamos fixar. E vamos prender. Aqui na lateral. Pra depois passarmos o... Viés. Então, nós vamos, ó. Costurar aqui, aqui e aqui. Ó. Aqui, aqui e aqui. Ok? Vamos pra máquina. Aí. Preso, ó. Todos os ladinhos. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar o viés. Aqui, ó. Colocar o viés aqui. Quem não sabe colocar o viés, gente, tem aí em cima nos meus cards, como colocar o viés. Tem três formas de colocar o viés. Ok? Então, eu vou colocar esse viés aqui e já volto. Ok, pessoal. Ok, pessoal. Olha só. Esqueci de fazer o fecho. Pra fechar a... A caderneta. Então, o que nós vamos fazer? Infelizmente, já coloquei. Olha, como a gente erra, tá vendo? Infelizmente, já coloquei o viés aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desmanchar um pedacinho do viés aqui atrás. Pra poder encaixar isso aqui. Então, como é que nós vamos fazer essa peça aqui? Pedacinho de tecido dobradinho, ó. Eu já tenho molde, tá? Vocês podem fazer o molde do tamanho que vocês quiserem. Eu faço isso aqui porque se precisar cortar, eu vou cortando. Do lado do avesso, ó. Você vai colocar aqui e vai desenhar aqui em cima. Ó. Desenhar aqui em cima e costurar nessa linha aqui, ó. Mas pra ele ficar meio durinho, o que que eu uso, gente? Isso aqui é papel de entretela. Não é entretela não, tá, gente? É entretela. Entretela. Você vai cortar um pedacinho. Ó, um pedacinho que seja maior, tá? Ô, tá danado aqui, ó. Agora, você vai colocar por baixo aqui, ó. Por baixo. E vai costurar aqui na linha. Porque quando desvirarmos, o que que vai acontecer? Vai tá tudo certinho. Vou cortar aqui, ó. Cortei aqui. Vou passar na máquina. Só fixar aqui. E tá pronto o fechinho durinho. Segura aí. Vamos cortar aqui, dando... Meio centímetro aqui de margem. Ó. Aqui do lado, pessoal, vamos fazer os piques aqui, ó. Já falei pra vocês, tudo que é redondo, tem que ter esses piquezinhos aqui, pra poder, na hora de desvirar, desvirar correto, tá? Ó. Agora, a gente passa o ferro, que é entretela aqui de papel, ela vai colar e vai deixar isso aqui mais durinho. Vou tirar um pedaço aqui, gente, porque tá grande. Ó. Vou botar aqui bem na retinha aqui. Ó. Vamos cortar aqui, ó. Pronto. Aí, vocês veem o tamanho aqui, ficou com sete e meio. Cortei aqui. Marquei o meio pelo dentro. Não, tem que marcar o meio aqui por fora. Deixa eu marcar aqui o meio por fora. Vai ver onde é que eu vou tirar. Aqui tá dando vinte e dois e meio. Então, sei, eu vou botar com onze. Botar com onze, porque vinte e dois e meio vai ser difícil aqui, ó. Onze. Metade. Agora aqui eu marco o meio. Marquei o meio, ó. Vou desmontar aqui esse pedacinho aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Pra poder encaixar ele aqui dentro. Isso acontece, pessoal. Você vai fazendo as coisas. Vocês ficam olhando eu no vídeo aí, vocês acham que eu não erro. Erro sim. Quantas vezes tem que desmontar? Aqui é pra vocês verem como é que é. Pra vocês não ficarem, ah, errei, que droga. Ela não erra. Erra sim. E erra com vontade. É que no vídeo parece tudo perfeito, mas não é não. Agora nós vamos pegar o meio daqui com o meio daqui, posicionar aqui dentro. Tirar mais um pouquinho. Pronto. Posicionar aqui dentro, ó, meio com meio. Fixar com o alfinete. Agora a gente costura. Ó. Ok? Agora a gente vai lá na máquina e, ó, costura aqui, ó. Aí vai ficar direitinho. Costurei, ó. Direitinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou fechar o viés. Essa forma de viés aqui, gente, tem aí no meu card, tá? Dá uma olhadinha que vocês vão ver como é que eu preguei, como é que eu tô pregando esse viés aqui. Dá uma passadinha lá. Porque aí quando fechar, ó, tá? Fica direitinho, ó. Aí, ó. Terminado direitinho. Ó. Tudo certinho. Agora vamos colocar os enfeitezinhos para ficar uma coisa bem bonitinha. Aqui. Tá vendo? Como é que eu vou colocar isso, gente? Esse aqui... É termocolante, tá? Então, eu vou colocar aqui só com ferro. Como é que coloca isso, gente? Termocolante. Também tem um filmezinho de como fazer aplicações com termocolante. Você vai precisar sempre desse papelzinho aqui, ó. Pra colocar. Eu poderia ter passado aqui em volta, assim, ó. Uma linhazinha, assim, uma costura aqui. Mas não tem necessidade, porque isso aqui é adesivado. Ele tem uma colinha, ó. Aqui atrás, ó. Ele tem uma colinha que você vai desprender aqui com o calor do ferro. Esse aqui não. Esse aqui nós vamos passar a cola de silicone. Tá vendo quanta coisa a gente tá usando? Não pode botar o ferro aqui em cima, gente. Direto. Se não queimar. Precisamos desse papelzinho aqui. Que é o papel que vem... Vem direitinho onde é que você vai colocar, hein? Que é o papel que vem no próprio papel termocolante. É assim que você tem que fazer, ó. Você bota, ferro bem quente, papel em cima. E você vai deixar aqui uns 15 segundos. Pode contar mentalmente, como você quiser. E você vai vendo a cola descolando e adesivando no tecido. Quem quiser pode fazer em volta um pontinho de... Caseado à mão, se quiser. Mas esse tipo de filme termocolante não precisa. Então, qualquer coisa, só dá uma olhadinha aí nos meus cards. Que vocês vão ver como aplicar filme termocolante. Que não precisa de caseado. Já está firme. Esse aqui, nós vamos trabalhar com a cola de silicone. Silicone líquida. Quem quiser pode trabalhar com a cola de silicone quente. Aí é com vocês. Eu vou trabalhar com a líquida. Na realidade, eu não gosto muito da silicone quente, não? Eu sou meio preguiçosa de ficar ligando aquele ferro. Aí eu prefiro essa aqui. Que tem o mesmo efeito. Qual é a diferença dessa aqui para a cola de silicone quente? O nome já diz, né? Quente. Se é quente, cola rápido. Se é quente, cola rápido. Essa aqui, como não é quente, ela demora a colar. Agora, vamos colar também com a mesma cola. Essas mini pérolasinhas. Aleatório, tá, gente? Vamos lá, gente. Vamos tocar o sininho aí para tudo que eu postar, vocês receberem. Se não, já viu, né? Vocês vão ficar sem saber. Sem saber das minhas coisas. Quando é que eu posto, quando é que eu não posto. Normalmente, eu posto na segunda-feira. Segunda-feira, eu mando o vídeo para o ar. Agora, eu vou postar a noitinha. Porque eu estou vendo... Ah, aqui não pode. Aqui não pode, gente. Por causa do fecho. Ainda vou botar o fechinho ali. Pronto, pessoal. Olha como é que ficou. Bom? Vendo? Ela não queria nada muito cheio de frufru. Então, eu botei só pouquinho frufru. Agora, eu vou botar o tic-tac aqui. Colocado. Agora, ó. Acerta aqui. E marca aqui onde você quer colocar. Marcou. Faz a rodelinha. Aqui, ó. Tem que ser por baixo aqui, tá, gente? Senão, você vai prender o forro aqui. Se aqui você botou um pequeno, aqui você vai ter que botar um grande. Porque pequeno com pequeno não encaixa. Agora, é só deixar secar. Terminei, gente. Aqui, ó. Ó. Só apri aqui. Botar a cadernetinha. Tem os dois compartimentinhos aqui, ó. Pra botar as coisinhas, canetinha, alguma coisa que você queira. Então, mais um passo a passo terminado pra vocês. Espero que você goste, tá? Não esquece. Dezessete. Vinte e três por dezessete. Da mãe da cadernetinha. Tudo bom? Então, é isso aí. Ó. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!